Eu quero convidar vocês aí de casa a conferir comigo novidades que tá chegando nessa segunda-feira aqui, que é o nosso quadro Próxima Parada Férias. A gente vai continuar, mas a gente trouxe esse especial de férias, trazendo dicas pra vocês em casa, que tem criança, ou pra você que quer dar uma passeada nessas férias e não sabe aonde ir. Ah, Stefania, não tem aonde ir, eu não tenho o que fazer. Tem sim, e a gente vai trazer pra você. Solta aí. As férias são um período de alegria, diversão e muita energia. Ter uma programação bem planejada para este período é essencial para garantir momentos de lazer e qualidade para toda a família. Mas o que fazer para aproveitar ao máximo essas férias? Está iniciando o quadro Próxima Parada Férias, trazendo as melhores novidades para vocês. Vamos mostrar os melhores pontos de diversão, turismo e lazer do nosso estado. Começando pelas opções de lazer para as férias. Vem, vem comigo. A nossa primeira parada é o Parque das Crianças. Um espaço ao ar livre é pleto de atividades e opções para a criançada gastar toda a energia durante as férias. O Paulo Dantas é professor de literatura e resolveu promover uma aula ao ar livre, com o intuito de incentivar as atividades durante as férias. Na verdade, fazer uma programação diferente do que eles costumam fazer. Hoje em dia, as crianças gastam, e eu estou colocando gastam assim mesmo, com essa palavra, elas gastam as férias basicamente em casa, na imensa maioria das vezes jogando videogame ou no celular, enfim, em dispositivos eletrônicos. Então, a ideia da gente é evitar que os nossos alunos, por exemplo, que as minhas crianças façam isso, percam as suas férias nessas atividades, e a gente traz para o parque, que a gente explora o espaço aberto do Parque das Crianças, que é enorme, e coloca todo mundo em movimento, como eu falei, né? Coloca todo mundo em movimento, a gente vai ver o rio, a gente separa um dia para caminhar, fazer a trilha e ver o rio Puti. E é uma coisa que eles, em outro momento, durante o semestre letivo, por exemplo, não tem muito tempo de fazer. Então, a gente fica a semana inteira aqui de férias, oportunizando isso para eles. Diversas opções de lazer são oferecidas pelo Parque das Crianças nesta temporada. Ivoneide Andrade, coordenadora do parque, compartilha dicas valiosas para famílias aproveitarem ao máximo esse espaço. Vai ter várias atrações de 19 de julho, a partir das 8 horas da manhã. A gente vai ter um bate-papo com o Núcleo de Educação Ambiental, falando sobre a importância do meio ambiente. A gente vai ter também um piquenique compartilhado. Vai ser bem delicioso estar fazendo esse momento. A importância desse evento é a gente conectar as crianças, tanto com o meio ambiente, quanto com os pais. Porque é uma importância muito grande, voltada em relação às redes sociais, tirar um pouco dessas crianças, dessas telas, né? E trazer para os parques e ter essa conexão entre pais, responsável, e as crianças e a natureza. É, dona Ivoneide, a diversão é realmente garantida entre os pequenos. Mas e aí? Estão preparados para a nossa segunda opção de programação? E a nossa próxima parada é aqui no cinema. Uma ótima opção de lazer para vocês estarem vindo a aproveitar as férias. Com duas animações infantis em cartaz, que é o Divertidamente 2 e meu malvado favorito 4. Ótimas opções de filmes para você, mamãe e papai, que está trazendo a criançada e compartilhar, claro, aproveitar momentos como este, com a criançada. Os filmes Divertidamente 2 e meu malvado favorito 4, são escolhas perfeitas para quem busca entretenimento de qualidade durante as férias. Com suas histórias envolventes e personagens cativantes, eles prometem proporcionar momentos de diversão e descontração para crianças e adultos. A gente teve assistido Divertidamente 2, que a gente estava muito ansiosa para assistir, que é uma novidade que depois de tanto tempo, o filme veio lançar novamente com várias emoções e várias novidades que agora a gente pode acompanhar de pertinho nas telas e aproveitar junto com as nossas férias que chegaram, é claro. Me conta, está ansiosa para assistir o Divertidamente 2? Sim. Você já assistiu 1? Sim. Me conta, o que você achou do filme? Legal. Beijo, galera. Venha curtir as férias. Eu achei muito bom o filme Divertidamente e estou com expectativa do meu malvado favorito. E me conta, já está de férias, né? Está aproveitando esse periodozinho das férias. Como é que está sendo? Aproveitando com a família, com os amigos? O que você está fazendo nesse período das férias? É, eu estou ficando em casa também, tudo mais. Estou andando de bicicleta ali na rua, jogando bola. Essa aqui é a minha irmã, a Maria Rita. Aqui é o meu amigo, o Benjamin, e a irmã dele. Lindo. É, lindos demais. Vocês todos vão assistir Divertidamente 2? Sim. A gente vai assistir aproveitando que estamos de férias. Ai, que coisa boa. E o que você costuma fazer para aproveitar mais as férias? Me conta. A gente passeia, brinca com os amigos, se diverte muito e eu gosto muito das férias. Eu gosto muito de ir no cinema. Com tantas opções incríveis para aproveitar as férias, seja no Parque das Crianças com suas atividades ao ar livre, ou no cinema com os emocionantes filmes em cartaz. Não faltam motivos para tornar esse período ainda mais especial em família. O tempo de qualidade que você tem com seus filhos contribui para o desenvolvimento deles. Não apenas estar no mesmo ambiente, mas estar presente, estar junto, desenvolvendo algum tipo de atividade. Nesse momento, vai acontecer trocas significativas. Você vai conhecer melhor o seu filho e ele vai começar a desenvolver segurança, confiança, autoestima. É nesses momentos onde a relação de vocês vai ficando cada vez mais fortalecida. E essa relação, esse vínculo fortalecido, ele vai contribuir de uma forma muito saudável para a vida dele enquanto adulto. Continue acompanhando o quadro Próxima Parada Férias. E descubra mais dicas para aproveitar ao máximo esse momento tão esperado do ano. Até a próxima aventura ou até a próxima Parada Férias.